Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay, no vídeo de hoje vou estar trazendo um elenco completo do Cuiabá no PES 2021, espero que vocês gostem galera, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal, inscreve no canal, ative sua notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilha os vídeos que vai estar ajudando muito quando está crescendo, tem mais conteúdo de PES 2021 galera, PES 2021 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 PES 2021